Sim? Não está me reconhecendo, Dona Paula? É, acho que sim. Eu não me lembro muito bem você. Eu sou alcinéia. Eu já trabalhei aqui na sua casa. Sinto. Obrigada. Eu... Eu vim aqui porque eu tenho uma revelação muito importante para fazer para a senhora. Uma revelação? Que revelação? Bom... Eu não queria contar assim, desse jeito. Eu não gostaria de deixar a senhora mais preocupada ainda. Mas do que é que se trata? A senhora está lembrada que eu fui embora da sua casa sem dar muitas explicações. Eu tenho uma ideia de que você saiu apressada, mas a única coisa que eu me lembro realmente é que você era boa empregada. Eu fui embora da sua casa porque eu estava grávida. Grávida? Grávida, sim senhora. E o pai da criança vivia aqui nesta casa. O pai dele é o doutor Bartolomeu, seu marido. Meu filho nasceu, Dona Paula. E a senhora também o conhece muito bem. Eu o conheço? Ele trabalha aqui. A senhora o conhece como Diaco, uma madureira, mas... O nome dele é Jaime. Aliás, o nome dele todo é Jaime Candeias de Sá. Mas... Em nome do quê? Você quer que eu acredite nessa história? Antes de morrer, o doutor Bartolomeu fez esse documento. A senhora pode ler aí. Ele reconhece a paternidade do Jaime. Quem é que você pretende? Eu não pretendo nada. Nunca pretendi. Aliás, se fosse por mim, eu nunca teria voltado aqui nesta casa. Eu só vim por causa do meu filho. Ele veio aqui porque ele morria de curiosidade. A senhora sabe. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Por que é que o Giacomo se aproximou de nós? Por que é que ele veio trabalhar nessa casa? O que é que ele quer? O que é que ele pretende? Dinheiro? Meu filho sempre soube que era filho de um milionário e nunca ligou. Ele veio aqui por pura curiosidade. Ele usou o nome de Giacomo, que era o nome do meu marido, pra poder se empregar. Depois aqui, ele acabou se afeiçoando à senhora, ao seu neto Lucas. Olha aqui. Se o que o Giacomo quer é dinheiro, ele escolheu um momento muito ruim pra fazer essa revelação. Eu não posso mais conversar com você agora. Eu não estou me sentindo bem. Eu tenho muitos aborrecimentos no momento. Depois eu procuro você. Você está morando em Curitiba. Eu... Eu estou num hotel com o meu marido. Muito bem. Você deixa depois aí o telefone com a empregada. Iracema! Eu procuro você numa outra hora. Pode guardar isso. Iracema! A senhora desculpe eu ter contado tudo isso, mas... Eu precisava falar com a senhora. Senão a senhora ia saber por uma outra pessoa. Ah, bom. Você acompanha essa senhora até a porta. Por favor. Sim, senhora. Eu vou deixar o endereço com você. Vou deixar o telefone e o endereço. Eu vou deixar o telefone. 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 E aí